Eita coisa boa é estar aqui com vocês para nós darmos o pontapé inicial ao nosso curso de redação para a Prefeitura de São Paulo, cargo de Fiscal de Posturas. Esta é a nossa primeira aula, aula demonstrativa, que fica aqui, obviamente, no primeiro módulo do curso e também que vai para o YouTube, para que mais pessoas possam conhecer a nossa proposta e assim ficar por dentro da nossa metodologia. Pois bem, senhoras e senhores, o que nós vamos fazer nesta aula 00, nesta aula demonstrativa? Vamos conhecer as características da Banca Vunesp, que são muitas. É uma banquinha que tem várias particularidades. Vou analisar também uma redação de um dos temas mais difíceis já cobrados pela Vunesp sobre o consumo de carne e a nossa aluna teve a melhor nota na Lespe neste cargo. Vou dar dicas de como estudar redação e depois eu vou apresentar o nosso curso, o cronograma, como tudo vai funcionar. Se você está assistindo esta aula pelo canal do YouTube Professor Rafael Reis, já chega chegando, dá o seu like, se inscreva no canal, porque nós já temos muitas coisas bacanas e vamos produzir ainda mais. Então, fica aqui a dica das nossas redes sociais, YouTube, Telegram. Todos os dias rola conteúdos no Telegram. Eu faço uma seleção de reportagens que são importantes para que vocês fiquem atualizados no mundo de atualidades. No Instagram, é o Instagram mais charmoso do mundo dos concursos públicos. Ali nós temos dicas diárias de redação, de atualidades, de língua portuguesa. Muita coisa boa. Então, chega junto, porque está tudo aí sendo preparado com muito carinho para que você tire a nota máxima. Meus amigos, então, sem mais blá blá blá, vamos ao que interessa. Vamos conhecer aqui as características da nossa inimiga, a Fundação Vunesp, não é isso? É isso mesmo. É uma banca muito tradicional no mundo dos concursos públicos. Ela organiza praticamente quase todos os concursos do estado de São Paulo. Para outros estados, nem tanto. Mas para o estado de São Paulo, ela acaba ali abocanhando muitas coisas. E ela é uma banca tradicional. Sempre tem redação nos seus concursos públicos, ou pelo menos na maioria das vezes. Então, a gente já conhece bastante o perfil da Vunesp. E eu posso adiantar que ela não é nenhum bicho papão. Ela é exigente, mas não inventa modo, o que é muito bom. Pois bem, a prova aí para o cargo de fiscal de postura está agendada para o dia 27 de agosto. Então, há muito tempo para se preparar. Três meses é mais do que o suficiente. Eu falo que com dois meses o aluno consegue se preparar adequadamente e em condições de buscar a nota máxima. Então, nós temos aqui três meses. Quais são os critérios que a Vunesp leva em consideração na redação? Tema. O que é o tema? O tema, basicamente, é se o aluno compreendeu bem os textos motivadores, se soube dialogar com esses textos motivadores. Geralmente, geralmente, na Vunesp, são três. Geralmente, são três. E são textos mais longos. Então, o aluno tem que treinar já levando em consideração esse contexto. Então, compreendeu o tema, compreendeu os textos motivadores, dialogou ao longo da redação com o tema. Estrutura é a tipologia, o gênero dissertativo argumentativo. Se o aluno pegou aquele conteúdo lá do tema e colocou no lugar certo. Se teve tese na introdução, parágrafos argumentativos bem fundamentados, contextualizados, se houve uma conclusão pertinente. E a expressão pega tudo aí de gramática, pega também elementos de coesão, as conjunções, os conectivos. Outro aspecto que está lá no edital, que é muito importante, letra legível e caneta preta transparente. A banca é bem taxativa nisso. Então, já compra aí umas dez canetas pretas, já deixa no estoque, vai treinando as suas redações. E no dia da prova, leva umas três, quatro canetas para não correr o risco de alguma delas falhar. E aí você não tem uma substituta. Então, leva umas quatro ali, porque aí já fica garantido. Letra legível. Aqui a banca fala o seguinte. Olha, eu não quero nem letra bonita, nem letra feia. Eu só quero ler o que você escreveu de uma forma contínua. Ou seja, sem ter que voltar lá no início do período para entender, sem ficar olhando ali para a palavra, se aqui é um O, se aqui é um A. O examinador não vai fazer isso. E vai corrigir a sua redação em dois, três minutos. O que você leva aí uma hora e meia para fazer, né? O examinador corrige dois, três minutos. E não fica voltando ali para entender o que o candidato escreveu. Prova, mas a minha letra é desgraçada de feia. Impede que as outras pessoas consigam ler, né? Então, já compra o caderninho de caligrafia e vai treinando até o dia da prova, se este for o seu caso. Outra coisa muito importante que é a pergunta disparar em todos os cursos, em todos os concursos. Tem que colocar título? Esquece isso. Isso é coisa do ensino fundamental, tá? Ou de bancas de carreiras militares. De concursos públicos. Não há nenhuma banca, a não ser a FUMARC, com a exceção da FUMARC, que exige o título. Então, aqui, a banca, o Nesp, coloca lá no edital. O título não será considerado. Não precisa colocar título, tá? Outra observação importante. Redações com 20 linhas ou menos serão penalizadas. Então, se nós temos um máximo de 30 linhas, você vai treinar sempre com, no mínimo, 25. Já fica aqui uma dica de ouro. Então, toda vez que você for treinar, e aqui no nosso curso, você terá direito a três correções personalizadas, vai lembrar, eu tenho que escrever, no mínimo, 25 linhas e não ultrapassar as 30 linhas. Outra observação da FUNESP. A FUNESP, eu falei, ela tem várias particularidades e ela coloca isso tudo no edital. Contextualizar os recursos argumentativos. Não adianta, e eu ensino muito aqui o argumento de autoridade ao longo do curso, vocês vão presenciar isso, mas não adianta citar por citar. Não adianta colocar um Balma, um Lipovets, um Burdi. Tem que ser contextualizado. Isso não é só para a banca FUNESP, é para qualquer banca. Mas a FUNESP é muito taxativa. Olha, não adianta você colocar por colocar. Tem que desenvolver ideia. Tem que contextualizar. E o que é contextualizar? Está de acordo com o tema e com o tópico argumentativo que você está defendendo naquele parágrafo, que eu vou ensinar mais detalhadamente na segunda aula do curso, que é de estrutura passo a passo para a FUNESP. Quais são os recursos argumentativos além do argumento de autoridade? Exemplificação, dados de pesquisa, causas e consequências, alusões literárias, cinematográficas, históricas. Independente do recurso argumentativo escolhido, o aluno tem que contextualizar. Ou seja, tem que estar de acordo com o tema e com o tópico defendido naquele parágrafo argumentativo. Se não ficar bem desenvolvido, não vai tirar uma nota boa. Outra observação aqui da FUNESP, não coloque intervenção na conclusão. A FUNESP não gosta. No Enem obrigatório, com cinco elementos, a Sebraspe exige no tópico 3, as outras bancas como FCC e FGV permitem, mas a FUNESP não. Então, como é que a gente encerra a conclusão? Com a retomada do tema e das ideias centrais, bem como uma consideração final. E aí, passa a régua, está tudo ok. Podem ficar tranquilos que isso será detalhado na aula de estrutura. Aqui eu só estou mostrando as principais características. E o valor da prova? 100 pontos. Esses 100 pontos, o aluno tem que tirar pelo menos 50% da nota para não ser eliminado. Ou seja, se você fechar a prova objetiva, mas tirar 49, fim de linha. É claro que aqui no nosso curso, eu não quero que você tire 50. Eu quero que você tire 100. E você vai estar preparado para chegar a esta nota. Temas cobrados pela FUNESP. Os últimos temas. Eu peguei aqui de concursos mais recentes. Peguei três. A LESP, que foi em 2022. Os benefícios da inteligência artificial. Superam os dados que essa tecnologia pode causar. Desculpa. Os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade. Lembrando que isso aqui é algo muito específico da FUNESP. Como assim, professor? Colocar a proposta por meio de uma pergunta ou de uma dicotomia. Se vier pergunta ou dicotomia, é praticamente a mesma coisa. Por quê? Por meio de uma pergunta, ela vai levar você a tomar uma posição clara. Na dicotomia também. Você vai ter que escolher um caminho. Você é forçado a escolher um caminho para defender. Isso aqui é muito importante. Por quê? Se você escolher um posicionamento na introdução, os seus dois parágrafos argumentativos precisam ficar coerentes com esse posicionamento. Então, os dois precisam defender a tese. Não pode ter um de vantagens e desvantagens. Não pode ter um de negativo e positivo. Se fizer isso na FUNESP, vai levar um ferro incrível. A não ser que o comando fosse explícito. Fale, discorre, mencione aspectos positivos e negativos, vantagens e desvantagens. Mas a FUNESP nunca colocou isso. Então, é seguir um posicionamento e defender por meio de dois parágrafos argumentativos válidos e consistentes. Na PM, também, de 2022, o tema foi praticamente o mesmo. Inteligência artificial entre a praticidade aos usuários e a manipulação de seus hábitos. Então, ela colocou aqui por meio de uma dicotomia. O TCM São Paulo, que foi este ano, um concurso que demorou bastante para sair, né? A burocracia no serviço público, entre a necessidade de normas rígidas e a lentidão dos processos, dos procedimentos. Então, falando da burocracia, da eficiência. Esses foram os três temas aí de destaque. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês o jeitão da FUNESP. Lembra que eu mencionei que ela, na maioria das provas, utiliza três textos motivadores que são mais longos? Então, eu peguei isso aqui como exemplo. Ela colocou aqui, foi até o tema de inteligência artificial. Olha lá, o texto 1, o texto 2, o texto 3, são textos maiores. E qual que é o problema disso? Na verdade, tem um aspecto negativo e positivo. O aspecto negativo, por quê? São três textos motivadores. Às vezes, o aluno, o candidato, já está cansado e tem que ler aqueles três textos. Por outro lado, acaba facilitando. Por quê? À medida que você vai lendo os textos motivadores, já vai marcando as palavras-chave, porque isso vai te ajudar a entender melhor o tema, a entender melhor os textos motivadores e vai facilitar esse diálogo com os textos motivadores que a banca acaba cobrando. E aí vem o título. Inteligência artificial entre a praticidade aos usuários e a manipulação de seus hábitos. Veja só, dialogar com o texto motivador não é a mesma coisa que copiar, tá? Copiar não pode. É proibido dar Ctrl-C e Ctrl-V. Se fizer isso, leva ferro danado. Outra coisa que a Vunesp coloca no edital, não copie trechos ou redações da internet. Muitos alunos gostam de esqueletinho pronto, né? Eu coloco modelos de redação no Instagram, mas pro aluno se inspirar, pra ele ter uma ideia, né? De como desenvolver os temas. Mas não é pra copiar, né? Então a Vunesp fica ligada nisso e ela coloca também lá no edital. Então esse aqui é o jeito, Vunesp, de cobrar a redação. Aqui eu peguei um exemplo de uma aluna que fez a Alesp. Agora só não me lembro se o cargo é analista ou técnico. Porque eu acho que esse aqui era de analista. Ela tirou 90 e 100, que foi a maior nota nesse cargo. E lá na aula de estrutura, eu analiso a redação da Yasmin, que tirou 100 no cargo de técnico, que foi sobre inteligência artificial. Foi a única aluna que tirou 100 naquele concurso ali, do cargo dela. Então essa redação vai estar também no curso pra gente analisar juntos. Aqui eu vou colocar o dado de Jaqueline. E aí olha que coisa interessante. Alguns aspectos que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, nós ainda vamos estudar ao longo do curso. Mas já vou adiantar. Primeira coisa que a gente avalia aqui, são as regras de paragravação. Olha que coisa interessante. Vou pegar aqui o marcatejo. A Jaqueline deu espaço pra começar os seus parágrafos. Isso aqui faz parte da regra de paragravação. Não ultrapassou a margem direita. Quando foi necessário, a Jaqueline aplicou as regras de translineação, que vocês vão aprender com a Jaque, aqui no curso. A Jaque é uma professora especialista em língua portuguesa e vai ensinar isso pra vocês. Quando a palavra não couber no final da linha, nós vamos aplicar as regras de separação silápica, que na redação chama de translineação. Outra coisa que eu destacaria aqui na redação da Jaqueline é que a letra dela está legível, mesmo perdendo resolução. Porque veja, quando o aluno me envia, já é uma cópia da redação dele. É um espelho que a banca disponibiliza, uma fotocópia. Depois eu baixo esse arquivo, copio esse arquivo, corto ele, copio e colo no PowerPoint. Do PowerPoint vem pra mesa digitalizadora. Então pede muita resolução nesse caminho, mas mesmo assim dá pra gente ler tranquilamente. Então vamos lá para o texto. Ah, uma outra coisa importante. A gente viu que ela dividiu a redação dela em quatro partes, atendendo as exigências do gênero dissertativo e argumentativo. Introdução, dois parágrafos para o desenvolvimento, que a gente chama de parágrafo argumentativo, cada um deles, e conclusão. Pronto, é isso que você tem que fazer na sua estrutura. Vamos lá? Então vem. O meio ambiente vem sofrendo mudanças drásticas com as mudanças climáticas. Aqui, ó, houve uma redundância, provavelmente ela perdeu pontos em gramática. A banca não especifica, né? Então a gente vai, meio ali, pela intuição. A extinção de animais e de flora ambiental. Sendo assim, é importante adotar meios de vida sustentáveis e que não prejudiquem a natureza. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está contextualizando o tema. Ela está apresentando o tema. Desse modo, faz-se necessário compreender que o consumo de carne, que é o tema, prejudica diretamente o meio ambiente, fator que deve sobrepor ao prazer humano, né? Do, deixa eu ver aqui, do, aqui ficou ruim de ler, né? O prazer humano do ingestão, não, ingestão, ah, da ingestão desenfreada de carne. Então veja só, aqui é o posicionamento da Jaqueline. Ela está falando, se posicionando, que esse consumo desenfreado de carne prejudica o meio ambiente. Pois bem, vamos ver se ela selecionou dois argumentos para defender esse posicionamento, né? Essa tese. Vamos ver agora. Em primeira análise, vale pontuar que a pecuária causa prejuízos diretos ao meio ambiente, como desmatamento em larga escala e as queimadas de áreas verdes para a criação de pastagens, favorecendo, assim, a emissão de gases prejudiciais, que aumentam as mudanças climáticas. Poderia ter colocado aqui, né? Que gera o aquecimento global. Bem, começou a defender. Está coerente com a tese. Então ele está falando de fatos. Além disso, os animais das grandes indústrias, muitas vezes, vivem e são tratados de formas cruéis e insalubres. Sendo assim, os órgãos públicos responsáveis devem fiscalizar e punir condutas irregulares e a sociedade deve também fiscalizar e saber a origem dos produtos que consomem. Isso aqui é uma coisa muito importante na Europa, faz muito sentido. No Brasil, ainda não. Eu acho que são poucas pessoas que, quando vão ao supermercado, ficam preocupadas com o selo de qualidade, de origem. Por quê? Em alguns países europeus, que pegam mais pesados com as leis ambientais, eles fazem propaganda mesmo. Origem da carne de tal lugar provindo de desmatamento. E a população não come, não consome mesmo. Então é algo que a gente poderia, talvez, desenvolver no Brasilzão, uma consciência. Bem, terceiro parágrafo, segundo argumento. Ademais, o consumo desenfreado da carne não parte apenas da preocupação do ser humano com sua própria saúde, mas sim da busca de satisfazer o prazer humano. Então, ela está falando, olha, esse consumo desenfreado de carne não é só para alimentação. Existe algo a mais aí. Então, o ser humano sente prazer nessa matança, em comer uma carne. Bem, vamos ver como é que ela fundamenta isso. Nesse sentido, a sociedade precisa ser conscientizada dos prejuízos que esse consumo causa ao meio ambiente. Só assim o problema em questão pode ser resolvido. Além do mais, a carne não é um único alimento que possui as proteínas e os nutrientes necessários para a manutenção da vida. Desse modo, com o acompanhamento de nutricionistas, a divulgação de formas saudáveis de alimentação e a suplementação da falta de nutrientes, o não consumo de carne não será um problema maior que os prejuízos que esse consumo causa ao meio ambiente. Bem, aqui na fundamentação, faltou ali dar mais, digamos assim, fundamentação para o posicionamento dela. Poderia falar do consumo de soja, enfim, poderia ir por esse caminho para deixar o parágrafo mais amarradinho. Mas ela, nos dois parágrafos argumentativos, defende a tese e se esforça por trazer recursos argumentativos. Por fim, então, uma conclusão. Então, portanto, faz-se necessário que a sociedade adote práticas de vidas sustentáveis e benéficas ao meio ambiente, sobrepondo os desejos individuais a um bem maior e comum, que é a preservação... É, aqui também está errado. Que é a preservação à natureza, que é preservar a natureza, no caso. Então, veja, a redação da Jaqueline não ficou nada genial, mas ela fez o arroz com feijão muito bem feito. Tanto na parte de estrutura, como na parte de conteúdo. Deu uma escorregadinha no conteúdo, algumas em gramática, mas foi lá e tirou 90 pontos num tema muito difícil, né? Eu achei, pelo menos, bem complicado. Até mesmo, porque eu gosto de um churrasquinho, então eu ia defender que churrasco é legítimo. Brincadeiras à parte, né? Ela conseguiu ali defender o posicionamento dela. Bem, vamos agora para uma outra etapa. Lembra que eu falei lá no início da aula? Falei, olha, essa aqui é uma aula demonstrativa, mas que tem muito conteúdo bacana para quem está iniciando aí os estudos. Como estudar redação? Lembra o seguinte, redação, pessoal, é uma disciplina como qualquer outra. É claro que o peso que nós damos no dia a dia para estudar uma disciplina vai variar muito, como você está nos testes, nos simulados. Mas eu falo o seguinte, redação é uma disciplina e ela precisa estar no seu planejamento de estudos. Porque não adianta você fechar lá a prova objetiva e depois levar um ferro na redação e não conseguir a sua vaga. Então, você tem que ir bem nas duas provas, na objetiva e na discursiva. Então, vamos colocar aqui, hipoteticamente, que você vai colocar a redação em dois dias da semana. Quarta e domingo, beleza? Quarta e domingo. O que você vai fazer na quarta-feira? Vai vir aqui no curso, vai lá no módulo de propostas de redação, vai baixar o arquivo, vai escolher um tema para treinar. Vai escolher um tema para treinar. Na quarta-feira, você vai ampliar o repertório sobre aquele tema, você vai estudar o tema. Isso vai levar, aí vai depender muito de cada pessoa, de como que já vem estudando redação, de uma hora, uma hora e meia. Compre um caderninho de redação, compre aquele brochurão mesmo lá, não precisa ser nenhum caderno caro não. E aí você vai colocar lá o tema, sei lá, vamos colocar aqui consumo de carga. Aí você vai vir aqui no curso, vai assistir a videoaula, vai assistir, vai ler o PDF e pode ir para a internet também, vai lá para a internet, procura em fontes confiáveis, em jornais, fontes seguras de informação. Tudo que você encontrar, vai anotando. Essa anotação não é em texto, em forma de prosa, e sim tópicos, tá? Faz lá seu caderninho de redação em forma de tópicos. Esse caderninho é importante, porque ele vai ajudar você a memorizar, a ampliar o seu repertório, e quando estiver chegando perto da prova, vai ficar mais fácil você revisar esse conteúdo. No domingão, aí sim, no domingão, se vira nos 30. Você vai treinar o tema que você estudou. Agora, sem consulta, é como se estivesse no dia da prova, tá? Então, tenta eliminar todas as interferências, desliga o celular, fecha o quarto, cronometra, né? Você tem uma hora e meia, o ideal jamais é passar uma hora e meia. Se você conseguir reduzir esse tempo com qualidade, beleza. Mas jamais passar uma hora e meia. Então, nesse dia de treino, você, a caneta preta, o texto motivador, os textos motivadores, a proposta, a folha de rascunho, a folha definitiva. Acabou. Prof. Rafa, uma dúvida. Eu começo a fazer, eu começo a minha prova pela redação ou eu finalizo minha prova pela redação? Olha só, não existe, nesse caso, o que é melhor. Por quê? Você tem que fazer aquilo que fica mais confortável para você. Tem alunos que gostam de fazer no início. Tem alunos que detestam, porque eles ficam com medo do tema de redação e querem deixar para o final. Qual das duas opções estão certas? As duas. Depende da sua estratégia, do que você vem treinando ao longo do simulado. O que eu particularmente faço e recomendo, mas aí você tem que aplicar no dia que você estiver treinando, realizando o simulado. Eu sugiro que você inicie pela redação, mas levando em consideração duas partes. Primeiro, você vai começar pela redação, vai pegar lá os textos motivadores, já vai ler esses textos motivadores, marcando as palavras-chave, vai para a folha de rascunho, anota ali no cabeçalho a sua tempestade de 10, o que você colocaria na introdução, no argumento 1, no argumento 2, na conclusão, que a gente chama de projeto de redação, e já desenvolve o rascunho. Essa primeira parte leva mais ou menos uma hora. Lê o texto motivador, escreveu a tempestade de 10 e o projeto de redação e o rascunho. Aí lembra o seguinte, eu preciso de mais 30 minutos para finalizar minha redação. Vai para a prova objetiva, vai controlando o tempo. Opa, voltei na redação. O que você vai fazer na redação? Vai corrigir o seu rascunho e depois passar limpo com a caneta preta com muita calma. Por que eu sugiro isso? Por dois motivos básicos. Primeiro, para gerar um distanciamento do texto. Quando nós estamos cansados, sob pressão, ou mesmo sem nessas condições, às vezes a gente não percebe os nossos erros. É uma vírgula que passa, uma concordância. Eu, quando escrevo rápido, sem fazer uma revisão, vai dar merda. Passa alguma coisa batida. Então, é uma forma de você se distanciar do texto. Outra, lá na prova objetiva, talvez na língua portuguesa, ou até mesmo na prova de direito, das disciplinas de direito, pode ter alguma coisa que gera um insight para a redação que você pode aproveitar. Aí você vai pegar e vai encaixar lá no seu rascunho e depois vai passar para a folha definitiva. Eu acho isso o melhor método, mas aí o aluno tem que colocar em prática e avaliar se ele fica confortável com essa metodologia. Bem, senhoras e senhores, agora eu vou apresentar para vocês como vai funcionar o nosso curso de redação para a Prefeitura de São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que, ao final, você terá condições de tirar nota máxima ou ficar bem próximo dela e vai me enviar a sua redação para eu postar no Instagram e utilizar em futuras aulas. O nosso curso tem 11 módulos com aproximadamente 25 horas. Então, se você quiser ir planejando como que vai estudar, vamos passar por conteúdo, conteúdo de atualidades. Vamos ter a próxima aula bem detalhada de estrutura, gramática aplicada à redação com a professora Jaque, que é especialista, e três correções personalizadas. Prof, mas se eu quiser treinar mais redações? Pode, não tem problema nenhum. Você pode contratar o nosso serviço de correção de pacotes avulsos. Nós temos com três, cinco e dez. É só mandar uma mensagem para o nosso e-mail, que a equipe envia informações detalhadas. Nós vamos ter no curso videoaulas didáticas e bem objetivas, material em PDF, os slides são disponibilizados, e as três correções personalizadas. Por que elas são personalizadas? Porque são realizadas por professores da nossa equipe, qualificadíssimos. Nós temos professores especialistas, mestres, doutores. Todos eles são treinados por mim diretamente para corrigir dentro da minha metodologia. E você vai ter dois corretores para chamar de seu. Um que vai corrigir o tema e a estrutura, e o outro que vai corrigir gramática. E você terá um retorno por meio de áudios detalhados. Vai sair dali sabendo o que você errou, o que você acertou, e o que você precisa melhorar. E no final do arquivo que você vai receber, tem os critérios, tem a expressão e gramática, e qual que é a sua nota em cada um desses critérios. Então, uma correção muito completa. Lembrando, o aluno precisa enviar, esgotar essas três correções até dez dias antes do sertão. Então, como a prova é dia 27, todas as três redações já devem ser enviadas até o dia 17. Depois disso, em hipótese nenhuma, a nossa equipe irá corrigir. Por quê? Porque nós precisamos de um retorno qualitativo aos alunos. Tempo de correção? Cinco dias úteis. Então, se você enviou hoje, vai contar cinco dias úteis, então sábado, domingo, feriado, não conta, a sua correção estará lá no seu e-mail bonitinho. Vai chegar um arquivo em PDF. Nesse arquivo em PDF, você vai ter a redação enviada, depois dois ícones, quando você clica neles, você escuta a voz dos professores, e a tabelinha com a sua nota, com os critérios e a sua nota. Bem, este aqui é o nosso e-mail institucional, para o qual vocês vão enviar as redações. Podem também enviar as dúvidas ou colocar no fórum de dúvidas do curso. As dúvidas são respondidas em até 24 horas, em dias úteis. E também nós temos o atendimento, que é pelo WhatsApp. Mas lembra, dúvida pedagógica, e-mail ou fórum de dúvidas. Aqui no atendimento é mais alguma coisa, ah, eu quero saber sobre os pacotes, aí pode mandar para cá, que o nosso atendimento vai explicar. Cronograma do curso. Esta aula demonstrativa estará disponibilizada no dia 9, depois vem a aula de estrutura, vem uma sequência de rodadas temáticas com temas de atualidades, aqui está o módulo de propostas de redação, depois vem uma sequência de aulas de gramática aplicada à redação, uma aula especial com o professor Valdim Broise, que é o nosso diretor pedagógico aqui na empresa, mago da redação, vai analisar redações, mostrando o que deu certo, o que deu errado, para a gente aprender tanto com acertos como com erros. Temos também um módulo extra, que nele tem o link do Telegram de alunos, caso vocês queiram interagir com outros alunos, ou mandar alguma dúvida por lá, e também descontos em outros materiais complementares, que são os nossos e-books, então nós temos lá um e-book só de conceitos, para usar na redação, outro de teoria, assim, de autores também, mais o que nós temos, de mapas mentais, 50 mapas mentais para usar na redação, que é um e-book que eu sempre sugiro, porque ele é muito bom para quem está estudando e quer utilizar um repertório mais rápido, e realizar uma revisão ali naquela última semana, né? Então, este aqui é o nosso cronograma, se você está assistindo esta aula no YouTube, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que você já tem o link do curso, e vai ser direcionado para a página de vendas, tá bom? Ou pode entrar também no nosso site, www.professorrafaelreis.com.br, vai lá no menu cursos, e aí procura pelo curso da Prefeitura de São Paulo, também dá para você adquirir pelo nosso site. Espero que vocês tenham curtido aqui a aula, deixa o likezão, se inscreva no canal do YouTube, e para os alunos que já estão assistindo esta aula no curso, já chega chegando na aula de estrutura, porque ela está num capricho só. Um grande abraço aí do Mago, bons estudos!